A saudade do meu bem ainda é fora e é por isso que eu vou Guar de fora porque eu sei que a falsidade não me mora Guar de fora porque eu sei que a saudade do meu bem ainda é fora e é por isso que eu vou Guar de fora porque eu sei que a falsidade não me mora A minha casa fica lá detrás do mundo Quando eu estou em um segundo, quando começo a dançar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a dançar A felicidade vai se embora e a saudade do meu bem ainda é fora e é por isso que eu vou Guar de fora porque eu sei que a falsidade não me mora A felicidade foi se embora e a saudade do meu bem ainda é fora e é por isso que eu vou Guar de fora porque eu sei que a falsidade não me mora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo, quando começo a dançar O pensamento parece uma coisa à toa A felicidade vai se embora e a saudade do meu bem ainda é fora e é por isso que eu vou A felicidade vai se embora e a saudade do meu bem ainda é fora e é por isso que eu vou Amém. 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 Amém.